E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje eu vim trazer um compiladão pra vocês de tudo o que vocês precisam saber sobre o Standoff 2 mano Exatamente, muita gente tá me questionando sobre esse jogo alucinadamente em toda live que eu faço, até nos vídeos Wordap, você conhece jogo tal, jogo X, já jogou, já ouviu falar, tá sabendo que promete seu novo CSGO Calma galera, nenhum desenvolvedor disse que o jogo vai ser um CSGO, isso daí é coisa de fã que tá falando, primeiro Beleza? Assim, de fundo vai ficar rolando algumas imagens, tá? E são imagens oficiais da página do Standoff que os desenvolvedores soltam Provavelmente são imagens conceituais, então se daqui a um ano o jogo lançar e vocês vierem me xingar Falando que o jogo não tá igual das imagens Lembre-se que trata-se de imagens conceituais, tá? Ninguém trabalha com screenshot do jogo, geralmente eles colocam imagens conceituais Como está sendo com o Modern Combat Versus, não tá vazando imagem do jogo, está vazando imagens conceituais, tá galera? O Standoff atual, ele é um TPS, ele não é um FPS, ele é tiro em terceira pessoa, tá? Tem tanto para iOS quanto para Android E recentemente, após algumas atualizações, o jogo se tornou cross-plataforme Então é um grande indício de que o Standoff 2, ele seja cross-plataforme desde o seu lançamento Mas assim, há muitas especulações e coisas falsas rolando na internet, tá? Então não caia no conto do vigário Vem comigo, que o tio aqui fez um compiladão de todas as informações que você precisa saber sobre o Standoff, tá ligado galera? Não tem data de lançamento em nenhum momento, nenhum desenvolvedor do jogo falou sobre data de lançamento Inclusive, eles deixam bem claro que o APK nem pronto está ainda, está sendo desenvolvido Mas, então, vamos lá Eu fiz um compiladão de perguntas e respostas e vou estar respondendo aqui para vocês Vale ressaltar que no meu canal já tem um vídeo de Standoff, o primeiro E eu falei mal pra caramba desse jogo Galera, foi necessário O jogo realmente naquela época não era bom Eu não joguei ele atualmente, eu não sei como está Eu vou instalar no meu celular e vou jogar Mas naquela época o jogo era muito ruim Viu até a comunidade do Standoff me bombardear nos comentários Vocês podem até acompanhar lá no vídeo Os caras falaram mal de mim pra caramba, mano Mas assim, eu sou sincero em tudo que eu faço Por isso que isso daqui não é um balde de água fria É apenas para abrir os olhos de vocês E digo mais, deu trabalho Então, mano, fortalece com um like Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal ativando o sininho também Bom, tem umas perguntas tipo Haverá bots no jogo? A resposta é que não está nos planos no momento dos desenvolvedores Eles não pensam em acrescentar bots no jogo Ou seja, o jogo vai ser totalmente online Não vai ter bots, não vai ter inteligência artificial Perguntam também se haverá um minimapa E a resposta é sim Talvez já no Alpha Então, na primeira versão do Standoff Possivelmente já vai ter minimapa Perguntam também se haverá skins de luva E a resposta é sim Haverá skins de luvas Confirmado pelos próprios desenvolvedores Tá, galera? Perguntam também se vai poder trocar as máscaras, né? Porque os personagens têm máscaras Principalmente quem já jogou Standoff 1, tá ligado? E é uma coisa que eles falaram que vão pensar Então, talvez Assim também como o bate-papo de voz Muitos perguntam Haverá bate-papo de voz? Eles disseram que está nos planos dele incluir Mas é um grande indício Se está nos planos, não está vigorando Ou seja, não tem o bate-papo de voz, tá? Perguntaram também se alguns tiros vão varar paredes E eles disseram que sim Que possivelmente já estará na Alpha Ou nas demais atualizações Perguntaram também qual o peso do jogo Qual vai ser o peso médio do jogo Eles disseram que não sabem Porque a APK não está pronta, galera Perguntam também qual a versão do Android Coisa que, tipo, muitos questionam Porque, sabe, existem celulares que Realmente não recebem suporte De atualizações E eles disseram que provavelmente 4.1 ou superior Que é o padrão de mercado, tá ligado? Também uma coisa assim Um balde de água fria com bastante gelo Perguntaram se vão ter modificações para armas Tipo silenciador Corta fogo Corta chama, etc E a resposta é não Não haverá Ou seja, é uma arma seca Sem personalização Tá? Também perguntam Quando poderá ter o teste Alpha Eles falam Mano, tem que terminar o jogo ainda Ou seja Não tem previsão para isso Tudo que vocês acharem Além disso na internet Na data Que eu estou publicando esse vídeo Para trás É mentira, tá galera? Haverá Ranqueamento? Eles disseram que sim Ou seja, vai haver um ranking Entendeu? O global aí Melhor Pior Etc Perguntaram se as armas vão ser amarradas A patentes Tipo assim Level 20 Você desbloqueia tal arma Eles disseram que não Que vai ser como no Counter Strike Ou seja Independente do nível Você vai ter acesso a todas as armas Vai basta ter o gold Ali do jogo Perguntou se o jogo vai ser pago Ou gratuito E disseram que será Gratuito o jogo Disseram também se O modelo freemium vai afetar muito o jogo Ou seja É gratuito Mas você pode comprar Eles disseram que não Que o ouro Só vai ser preciso Para comprar as malas Que vai ter O aumento de drop De itens raros Ou seja Armas raras Camuflagens raras Etc Perguntou se o personagem Vai ser capaz de saltar Dá jump A resposta é sim Ele vai saltar Perguntaram também Se haverá granadas E a resposta é Mais Para frente Ou seja Galera O jogo não vai ter granada Então não vai ser basicamente Aí já elimina a possibilidade De ser um CSGO Entendeu Eles falaram sim Mais tarde Ou seja Não vai ter na alfa Então Vai ser só tiro Mesmo É Falaram Perguntaram se Há oportunidade De criar skins Personalizadas Eles disseram que talvez No futuro Ou seja É uma coisa aí Para alguns updates A frente É Perguntaram Quando vai estar disponível A versão alfa Eles falaram Não tenho data Tá ligado Então realmente Eles não Eles enfatizaram muito Que não tem data De lançamento Entendeu Então não esperem Ou esperem sentado Com bastante água E bastante comida Então vamos lá Eles soltaram também Algumas informações Da versão alfa O que vai incluir O jogo vai ter Quatro armas A princípio Que vai ser A M4A1 A AK47 A AWM E AWM Eagle Né Haverá dois modos De jogo Team Deathmatch Que é o TDM E o Desarmar Assim como no CSGO Beleza E de mapas Haverão Três mapas Entendeu E um Vocês estão vendo Até rolando Nas screenshots Aí de fundo Que vai ser Uma réplica Da Dust 2 Do Counter Strike Tá galera Então Essa versão alfa Ela estará disponível Na sessão de testes Da Google Play Então Quando sair Estará disponível Tá Não tem data É Mas algumas informações Que eu encontrei aí E agrupei Pra vocês Tá É Perguntam É Que Eles estão falando Que haverá É Facadas Em diferentes modelos Né Vai ter facada Assim Então vai ter Faquinha É Vai ter Possibilidade De personalização Futuramente O jogo Vai ter Para iOS Também Mas possivelmente Será lançado A princípio Para Android Depois para iOS Depois eles vão Transformar em Cross Plataform Pra quem não sabe A cross Plataform É A possibilidade De ser jogado O mesmo jogo Em diversos Dispositivos Diferente Então Critical Ops Você está No iOS Você consegue Jogar com Usuários Do Android Você está No PC Você consegue Jogar E vice Versa Entendeu Isso é o Cross Plataform Na versão Alpha Não vai ter Sistema De amigos E de clãs Entendeu Isso vai ser Lançado Em atualizações Futuras Galera Esse foi O compiladão De tudo Que você Precisa saber Sobre standoff Tudo que tem Até o momento Então você As pessoas Ficam pesquisando Fazendo várias Pesquisas Porque cada Canalzinho Solta informação E as vezes Uma informação Surreal Irreal Essa É o pior Quando um canal Solta uma informação Que não é verídica Uma informação Inverídica E as pessoas Ficam naquela esperança Minha opinião Galera Agora eu vou soltar Uma opinião Bem peculiar E vocês sabem Que eu tenho Uma opinião Sincera Para tudo E por isso Que vocês se identificam Com o meu canal Assim Não esperem muito Tá Do standoff Eu acho que a comunidade Tá criando Tá criando Como eu posso Falar Meu Deus Fugiu A palavra Tá criando Uma expectativa Muito grande De cima desse jogo Porque você A comunidade Carece De um jogo A altura Tem o Bullet First Agora surgiu Hacks O Bullet First O pessoal Deu uma murchada Tem o MC5 Tá com muito lag Devido as atualizações Tem o Critical Ops Mas muita gente Não se identifica Com o Critical Ops E aí o pessoal Fica Meu Deus Preciso lançar Um outro jogo É Battle Core Aí falaram Do standoff 2 Que vai ser Um FPS E não mais um TPS Todo mundo Meu Deus Vai ser o CSGO Da vida Calma galera Não crie tantas expectativas Porque vocês podem Se frustrar Muito E aí Querer culpar demais O desenvolvedor Por não ter entregue Aquilo que você achou Que ele deveria entregar Entendeu Então calma Vocês viram aí Que tem muita coisa Que vai ser limitada Não vai ter granada Se não tem granada Não é um CSGO Mobile A princípio Então calma galera Beleza O link Para download Do primeiro standoff Está na descrição Compensa baixar E testar E você tem um Parecer Do que vai vir Aí no standoff 2 Que é claro A essência Eles vão levar Eles É a mesma desenvolvedora Então eles tendem A ter a mesma Essência de desenvolvimento Para os demais jogos Então não espero A radicalização Muito grande Do que você vai ver No standoff 2 Então espero Que eu tenha acenado Todas as suas dúvidas Se restou Alguma dúvida adicional Você comenta Que se eu souber Eu responder Como foi muito difícil Galera Eu conto com um like Para fortalecer demais E eu sei que vocês São capazes E que vocês Vão contribuir Se você não é inscrito E quer saber Todas as notícias Que eu lançar Se inscreve Ativa o sininho Beleza galera Mas é isso Tamo junto Valeu Falou Eu Fui Piu Tchau 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 Tchau